Bele, 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 bele! Boa tarde, hein? Animado, né? Tá feliz, hein, companhia? Contribua para a minha causa própria. Vou no chá de bebê do amigo meu. Bacana, bacana. Vai ter filha lá pra junho. Deu 50 reais. Redondo. Redondinho? Redondo. Quase nunca dá isso, cara. Peraí, peraí que eu já afelo. 50 reais? Tá aí, 50 reais Obrigado Deixa eu te fazer um minutinho da atenção do senhor Pois não O mercado tá fazendo uma ação Pra ajudar crianças carentes e tal O senhor não quer dar uma contribuição? Crianças carentes? É, criança carente Legal, legal Bacana Bacana, acho, dos dois senhores 400 500 reais Que bom, graças a Deus Tá aí As crianças carentes vão agradecer, viu? Valeu, valeu Um abraço Aqui, será que o pessoal vai deixar quieto? Xiu, não sei não, hein? Pinha Pô, a senhora tem vontade até de ser de criança Valeu, valeu Tchau, tchau Peraí, que dinheiro? Demoga o dinheiro da caixa Esse cara, gente? Tô maluco Fazer churrasco de casa Rua. 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 Oi? Tá roubando dinheiro. Quem tá roubando dinheiro? Tá roubando dinheiro ali. Cadê o dinheiro? Calma aí. Oi? Cadê o dinheiro? Que noite acabou de por aí. Aqui dentro você não tá pegando dinheiro? Não. Você pegou. Eu? Peguei o dinheiro? Pegou. Você não quer dar uma forcinha pras crianças carentes, não? Sou besta. Oi? Eu sou besta. Mas por quê? Eu nem vou ser roubando dinheiro. Quem roubando dinheiro? Eu? Se eu não quiser ajudar, você é uma pessoa de um coração. É muita, mas muita cara de pau. Vocês não acham? Não, não. Eu não sei se está sendo errado. Você está roubando dinheiro para os crianças. E o senhor vai contribuir ou não? Vamos lá? Vamos lá. Pessoal, pô. Oi. Esqueci minha chão. Ele, o dinheiro que o senhor contribuiu para as crianças carentes, ele pegou. Como é que é? A gente fica dinheirado com essas pessoas. Espera aí. Eu deixei R$15,00, você viu? Vi. Eu estava ali passando o meu mercado no caixa e ele não... Ele não falou comigo. Eu peguei? Você pegou. Você disse que era para a instituição. Você pegou o dinheiro. Solta, solta, solta. Senhor Rogério, está assaltando as crianças carentes aqui. O que é isso? Eu vou guardar o dinheiro que o senhor me deu. Pegou na minha mão. Não tem vergonha na cara, não? Você que não tem vergonha. Como é que você pega dinheiro de crianças carentes? Imagina, você que é descarado. Vamos pegar o dinheiro por causa do churrasco. E tira, você pegou o dinheiro. Eu não peguei, não. Foi você. E como você pode desculpar a sua pessoa? Eu gostei de ensinar e colocar no bolso. Guardou. Você não tem vergonha de mentir na cara? Vai adivinhar. Vai adivinhar. Você está tirando? Quem está tirando? Vai adivinhar, hein? Eu estou trabalhando, cara. Trabalhando honestamente. Você roubou. Você está mais nervoso. Estou emocionado. Eu estou com poucação. O dinheiro que você deu, o que te acha para as crianças carentes? Você tem o que naqueles? Não. Você pegou dinheiro e tem o que te acha? Por que você está gaguejando, então? Não. Não estou gaguejando. Você não é macho o bastante. O que pegar? Esse aqui na minha frente. Eu quero você. Cadê? Meu filho. O que pegou foi você? O que pegou foi você? O que pegou? O que pegou foi você? O que pegou foi você? O que pegou foi você? Devolvei, devolvei. Espera aí, espera aí. É boa, boa. Não, queira a pena. Aí, ó. Aí, ó. Caramba, cara. Você não tem mais mais cara. Você não tem. Você não tem. Por que você está nervoso? Não, eu não estou nervoso. Você está assim, ó. Eu estou dizendo a verdade. De volta o dinheiro e faz conta que nada aconteceu. Não tem mais. Só aqui, olha. Não. Só aqui, olha. Não. Na bolsa dela. Na bolsa dela, não. Segurança. Chama o segurança. Pode falar a segurança? É o dinheiro. Pessoal, não é bom, gente. Então agora coloca o seu palco. Como é que o pessoal vai querer? Ai, neném. Olha, a gente ainda consegue fingir. Como ele finge tão bem, hein? Sabe por que ele finge bem? Por quê? Porque na realidade, ali tem uma câmera escondida e você está no te peguei da rede TV. E ele é uma câmera. Boa noite, boa noite.